Neste momento o site Floresta Notícias conversa com o senador Valdir Halpe sobre a importância da produção do café em Rondônia e no país um ciclo de debates e mesa redonda que está acontecendo em Alta Floresta Senador, teremos a presença do ministro Blaylio Maggi, a importância dessa visita a importância desse evento para o estado de Rondônia Olha, é sempre muito bom quando vem um ministro de estado, nesse caso o ministro da agricultura do nosso país aqui em Alta Floresta, na zona da Mata, tratar do café, tratar da situação do café visitamos já viveiros, lavouras de café, onde se produz 190 sacas por hectare aqui na linha 168, entre Rolim de Moura e Alta Floresta é um modelo que está se estendendo para todo o estado de Rondônia deverá ir para outros estados também eu só tenho a parabenizar todos aqueles que de uma forma direta, direta a Embrapa, a Imater o Ministério da Agricultura, tem proporcionado, os produtores rurais, eles é que dão o sangue e tem proporcionado a Rondônia se tornar um grande produtor de café e café de qualidade, produzindo muito esse exemplo de produzir 180, 190 sacas por hectare, só acontece isso aqui em Rondônia não tem lugar no mundo que produza essa quantidade hoje com café da Clonata então parabéns à Alta Floresta, parabéns à zona da Mata, parabéns à Rondônia Obrigado senador pelas informações Eu que agradeço, um abraço, um bom evento a todos, muito obrigado 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 Obrigado